Pois Jesus disse pro mensageiro Mas você me fez o tempo que me derrubar Enquanto isso não tá aí, tá aí Tá esperando pra que Jesus chegar E de repente ouve o mal moroço Mas o pastor é logo a se lamentar E de repente ouve o mal morro 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 Ação Amém. 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 Amém.